Deixa eu te falar, saiu uma conversa aqui no Brasil com a Fofão, que talvez voltaria para o Mundial. Existe alguma chance da Fofão para o Mundial? Não, não. Eu já não falo com a Fofão há uns dois meses. A última vez que eu falei com ela foi quando a gente conversou sobre o Fenerbahçe. Depois disso, nós não tivemos mais contato algum. Então, nenhuma chance. Não, não acredito. E qual a avaliação que você faz da Fabiola e da Danine? Eu acho que elas tiveram momentos bons, onde elas aprenderam muito. Elas tiveram a oportunidade de ver várias levantadoras em ação. E, lógico, estão no processo de evolução delas. Elas são levantadoras jovens e que estão em fase de aprendizado, estão jogando efetivamente pela primeira vez como titulares. Tanto a Danine começou, depois terminou a Fabiola. Então, elas têm que continuar nesse processo. Porque essa posição é uma posição difícil. Substituir uma levantadora como a Fofão é sempre complicado. Então, a gente tem que dar tempo a elas para se adaptar ao time, para entender como funcionam as coisas. Mas, num balanço geral, eu particularmente gostei. Eu acho que a evolução é essa, o processo é esse.